Música O Atitude BR veio até o Brazilian Retail Week, descobrir quais são as novas oportunidades de negócios no mercado de varejo. Eu estou aqui com o Frederico Dias da Atitude Software e queria perguntar para você Frederico, fala um pouquinho sobre a Atitude Software. A Atitude Software é uma empresa que atua no desenvolvimento de soluções para a gestão de contatos das empresas com seus clientes, sempre numa visão multicanal, criando a visão unificada do cliente, ou seja, gestiona todos os contatos independente da porta de entrada desse cliente, seja uma central telefônica, seja um e-mail, manifestações nas redes sociais, chats, presencial, independente do canal que ele está atuando, o software consegue gestionar isso e trazer essa visão unificada. Somos uma empresa multinacional atuando há 20 anos no mercado. Com o advento dos próximos eventos esportivos no Brasil, como é que a Atitude Software pode ajudar as empresas, pode ajudar o varejo? Eu acho que não só com o advento dos eventos esportivos, que vai trazer certamente oportunidades maiores de consumo no Brasil, mas como também nesse processo de imigração que a gente tem tido de ascensão de classes sociais, D virando C, E virando D, a gente está tendo uma explosão de consumo e isso vai continuar crescendo, no meu entendimento. E na perspectiva das empresas, na minha opinião, o que acontece? A gente acaba tendo a necessidade de ter um número cada vez maior, um batalhão, na verdade, de pessoas capacitadas para se relacionar com essas empresas, seja em qual for o processo de negócio, ou seja, num atendimento ao cliente, num processo de televenda, num processo de cobrança, numa pesquisa de satisfação, num atendimento ao cliente de uma forma geral. E, por outro lado da balança, a gente encontra no mercado brasileiro um verdadeiro apagão de mão de obra. A gente vê cada vez um número menor de profissionais capacitados disponíveis para estar atendendo esse público. A Altitude tem focado muito no desenvolvimento de soluções que possam estar automatizando processos, partes desse processo de atendimento, através, por exemplo, de chats inteligentes com respostas automáticas, através de sistemas de URA, de atendimento automático, através de linguagem natural, onde a pessoa pode falar e ter o seu problema resolvido de uma forma bastante natural, de forma a atingir o objetivo que é atender o cliente e dar a resposta que o cliente precisa, e, por outro lado, ser uma necessidade de expansão muito grande do número de pessoas para atender os clientes. Agora, para uma pequena e média empresa, você acha que esse tipo de software, esse tipo de solução, também auxilia o pequeno e médio empresário? Com certeza. Eu acho que é uma solução que tem que ser pensada por qualquer tamanho de empresa. Quando a gente fala em gestionar a relação com o cliente, ela tem que ser pensada em qualquer tamanho de empresa. E a Altitude tem uma modalidade, que é o Altitude Cloud Contact Center, que é através do qual ela provê toda essa tecnologia que está disponível, instalada dentro do Data Center da própria Altitude, onde a gente entrega esses benefícios, esses serviços, através de uma prestação de serviços, não sendo necessário que se fazer nenhum investimento inicial para o profissional do varejo, seja ele o tamanho de empresa que for. Não importa o tamanho da empresa ou o faturamento dela, vocês conseguem atender todos os tipos de empresas? Com certeza. Pelo fato de não existir uma necessidade de investimento adicional em infraestrutura de tecnologia, e sim um pagamento como serviço pelo uso, a gente consegue sim endereçar desde pequenas empresas até as maiores. Como uma empresa de software, de tecnologia, você acha que o Brasil já está pronto para suprir essa demanda toda da classe C, esse aumento de demanda de consumo? Como é que está a parte de TI, infraestrutura do varejo brasileiro? É o que eu falo, a tecnologia está disponível, está madura. O que a gente percebe é que a aplicabilidade dela, ela ainda tem muito o que evoluir. Então, a dica que eu daria é o seguinte, quem ainda não está pensando numa tecnologia, até por achar que é um investimento alto, por achar que não é acessível, mas quem ainda não está pensando numa tecnologia para melhorar esse processo de gestão dos clientes, pense que a tecnologia já está madura, ela está disponível e com preços acessíveis. O que falta, na minha opinião, na verdade, é a aplicabilidade à implantação da tecnologia. Disponível, ela já está. Legal, Frederico. Agradeço a sua entrevista. Muito obrigado, tenho certeza que foi muito útil para quem está nos assistindo. Eu que agradeço. Estamos à disposição de vocês no www.altitude.com. A gente está à sua disposição.